E sem falar que sempre tem aquele controle... Agora eu vou entrar num tema mais conspiração... Opa! A gente gosta disso. Mas assim, é uma conspiração que não é tão conspiração, que já é bem comprovado. Por exemplo, é... É comprovada? Tá na cara, né? Tá na cara, só não vê quem não quer. É, só não vê quem é idiota. Nem quem não quer, quem é realmente idiota. Você deve pensar... Ah, e aí pedras preciosíssimas, como o diamante? O diamante é uma pedra preciosa. É. Mas o seu valor, que a gente vê em joias e tudo mais, não representa a raridade de um. A abundância real, né? É, a abundância real de um diamante. Não respeita a lei de oferta e demanda do mercado, por exemplo. Não, até porque a realidade é que muitos, muitos, muitos pontos, principalmente da África e aqui no Brasil também, já foram muito explorados por conta do diamante, já foi retirado muito o diamante. Diamantina. Só que esses não foram liberados no mercado de uma vez. Por quê? A gente conseguiu uma quantidade tão grande que se as empresas soltassem esses diamantes no mercado, o valor ia... Espencar. O valor de pinga. Ia virar uma coisa banal. Mais banal do que várias outras, como safiras e tudo mais. Existem variedades de diamantes que são raríssimas. O diamante rosa, o diamante vermelho. Mas isso são raras, raras exceções. Essas sim são vendidas a milhões. Talvez não seja o valor real, mas a gente até aceita porque... Ah, do jeito que o dólar tá, meu amigo. Ok. Mas diamante em si não é tão raro, porque hoje em dia a gente usa, meu, diamante em brocas. Quando você me fala isso, eu falei, filho da puta. A gente usa pequenos diamantes, às vezes até em eletrônicos, em robótica, em brocas, secas. O diamante é muito utilizado pela sua dureza. Ele é uma coisa extremamente dura. O diamante é carbono, é a organização do carbono sob alta pressão, que se forma bonitinho. A cristalização é quase perfeita. Mas se fala, aqueles diamantes que são límpios, bonitos, que já foram trabalhados nas joias, o valor dele... É justo você pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares por uma pedrinha assim? Não, gente. Não é tão justo assim. Porque não é uma coisa tão incomum. Existem bastante desses daí, por aí. Então você tá dizendo, na verdade, que além de não ser justo, a pessoa tá pagando caro por um negócio que não é tão raro assim. Não é tão raro. Mas tem gente que valoriza, né? É, mas aí você põe zircônia. Zircônia também é quase um diamante, né? Tipo, se você for ver. E é bem mais barato. Exatamente. Então, quando você quer um anel de diamante... Você quer enganar o seu namorado, ó, mês de junho aí, dias dos namorados, você tá chegando. Não quer dar diamante? Procure zircônia. Se ela quiser descobrir, ela vai ter que martelar o brinco, o anel lá, né? É, então. A zircônia, ela é mais frágil, obviamente. Não é um diamante. A gente tem a capacidade hoje em dia de fazer diamantes industriais. Com as mesmas características de um diamante. Que a gente encontra lá, na natureza. Então, assim, o diamante, ele foi uma coisa que as empresas tiveram que dar valor ao diamante. Então, atribuíram com uma coisa, a questão do casamento, representando a pureza, e o caralho é quatro. E... Casamento do Whindersson Nunes, né? Ah, velho, não é bom, não tem umas coisas com o ser humano, viu? Ah, meu Deus, é muita futilidade pro meu gosto. É muita futilidade. E... E você parar pra pensar, quanta gente já não se fudeu em mina de diamante, né? Que foi escravizada pra trampar nisso. Sim, nossa, incontáveis. E cadê aqueles diamantes que você falou que você ia trazer, que a gente vai traficar? Essa parte eu corto. Eu tava no carro. Ah, demorou. Beleza. E... Bom... É, e aquela coisa... É legal ter um diamante? É legal ter um diamante, mas... Gente, não vai nessa de que, ah, diamante é extremamente raro, porque... Existem outros minerais, outras pedras mais raras? Caralho. Ah, caralho? Isso, tipo, muitas. E por que elas não são mais caras que o diamante? Algumas são. Algumas são? Algumas são. Gemas muito raras de alexandrita são geralmente muito mais caras que os diamantes, mesmo os de joia, mas a alexandrita por si só já é muito rara e a alexandrita quando ela tá em gema... Gema é uma qualidade muito boa, né? Como sempre que a gente fala gema de um cristal, é quando ele tá com uma qualidade muito elevada. A gema de alexandrita, além dela ter uma característica um pouco translúcida, ela... Ela é bicolor, então certos ângulos ela vai refletir verde, certos ângulos ela reflete vermelho, então ela tem essa dualidade de cor. A gente tem outra pedra muito... A gente tem outra pedra muito... Até ia trazer, mas eu não achei. Até tô preocupado, se eu já perdi... Caralho! É ficado nessa brincadeira também. Nossa, velho! É, tem a tanzanita. A tanzanita, ela é uma pedra que só dá em um lugar. Tanzanita? Não é aquela que o cara tava procurando? Que era só pra transar? Aí seria a tranzanita. Essa a gente já não descobriu. Mas a tanzanita, ela é uma pedra que tem um lugar só, só tem uma mina no mundo que é os... Adivinham onde é, né? Pelo nome. O nome já deixa bem óbvio onde é. e a gente só achou lá porque as condições geológicas daquele lugar que favoreceram isso, a formação dela e estima-se que essa mina vai se extinguir nas próximas décadas então não vai ter mais extração, não sei que a gente encontre outro em outro lugar e ela tem várias características interessantes ela é esqueci o nome do brilho mas ela consegue refletir três cores até dependendo do ângulo da luz que pega é um efeito muito legal se você achar a gema de tanzanita é muito mais cara do que uma gema de diamante muito mais cara mesmo uma coisa absurda mas de novo ela tem um valor muito grande por quê? porque você só encontra naquele lugar tem a tanzanita, tem a larimar que só encontra numa mina da república do Congo publicada democrática do Congo acho que vou ter que falar desse jeito acho que sim é Tchau, tchau.